O mundo à minha espera O dia amanhece com o navio fantasia a entrar nas águas do Tejo. Lisboa desenha-se como cenário, depois daqui termos levantado o âncora. Tony, uma semana depois chegamos a Lisboa. E é bom chegar, é realmente bom chegar e apercebemos na chegada realmente que Lisboa é muito bonita. Foi uma semana muito intensa, com atividades todos os dias, desde os karaokis aos concertos, aos concertos improvisados. Foi muito bom. Antes da chegada a Lisboa avistamos Tanger, o último destino desta viagem. Deixamos Marrocos e seguimos em alto mar com um concerto de surpresa na piscina. O Tony Carrara, para mim, é um irmão. É um dia feliz. A gente só vive uma vez na vida. Temos que aproveitar. É pena ter acabado, foi decididamente maravilhoso. Adorei. Muito simpático mesmo. Dá sempre um sorriso, muito prestábil. Gosto muito dele. Gosto muito. Eu era o melhor que nos saiu aqui, com amizades, amigos. E Tony Carrara, a Dona Dolores, foi muito bom. Eu nunca me imaginei fazer um cruzeiro, principalmente porque Tony Carrara foi a cereja no topo do bolo. Valeu a pena, foi uma experiência muito bonita pela parte que me toca. Agora vou esperar para a reação do público também, daquilo que me apercebi e as pessoas gostaram muito. A minha Lisboa está cada vez mais bela.